Oi pessoal, esse é o Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje a gente vai falar sobre futebol, relações internacionais e política. Se você está por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer o seu comentário nos nossos vídeos, além de acompanhar a gente pelas outras redes sociais que vão aparecer aqui para você. Você já deve estar percebendo que a gente escolheu algumas camisas para representar um esforço para o futebol. Naquele vídeo 20 coisas sobre nós, eu falei que eu era cruzeirense, né? E uma das camisas que representam o outro time que eu gosto é a do River Plate, que eu me prestei para a Fê, para ficar aqui com a gente. Quer dizer, uma colonização, né? Porque é camisa do Verdão mesmo, que é bom nada. São pelo menos dois Palestra Itália, então ela está bem representada aqui pelo Palestra Itália, vencedor da Copa do Brasil, apesar do time dela ter vencido de fato o Campeonato Brasileiro, estamos dois vencedores aqui nesse vídeo. Edc, ser vitória, entendeu? A gente é pé quente. Fala com a gente que é sucesso. A última vez que eu fui no jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, eu achei que estava bafando, o Cruzeiro virou, foi terrível, foi vergonha. O maior exemplo de futebol política, talvez esse você esteja pensando, talvez você esteja correto, é a Copa do Mundo. Não dá para a gente não falar de Copa do Mundo enquanto esse grande evento de porte em quantidade de recursos envolvidos, em países envolvidos, e a gente vai falar um pouquinho de como isso se conecta com política internacional, política doméstica. A Copa do Mundo é um grande acordo de cooperação internacional. Ela envolve uma organização internacional que é a FIFA, que inclusive tem mais membros que a própria ONU, e envolve a necessidade de articulação de vários governos, de vários interesses, tanto domésticos, ou seja, das pessoas que estão ali dentro do país, dos governos subnacionais, dos estados, dos municípios, quanto dos grupos de interesse. Porque a gente precisa ter pessoas de fato que querem fazer aquela Copa do Mundo naquele país. Você deve lembrar no caso do Brasil, né? Muita gente estava contra, muita gente a favor, vai ter Copa, não vai ter Copa, justamente porque tinha pessoas que achavam que o investimento colocado em relação a estádios, a infraestrutura, não seria necessariamente o ideal para aquele momento, e que aquele dinheiro poderia ter sido investido em outros lugares. Exatamente. Então a gente não pode ignorar que grandes eventos como esse, também as Olimpíadas, enfim, elas incorporam, né, barganham por parte dessas grandes empresas, a realização de investimentos de grande monta, enfim, um processo de adequação, até mesmo, às vezes, do ponto de vista cultural, para que isso seja viável. Lembra no Brasil a história da cerveja? Que não podia, depois podia ter cerveja no estádio e era uma exigência. A gente está falando, como ele mencionou, de um processo de cooperação bem complexo, bem grande. Além disso, a gente está falando de grandes marcas que têm todo o interesse do mundo em se mostrar. Porque a gente está falando de um evento que deve ter uma audiência em torno de um milhão ou mais de pessoas assistindo. A final da Copa do Mundo atrai quase todo mundo que tem interesse pelo esporte. A gente está falando de quase toda a Europa, a gente está falando da América do Sul toda, boa parte dos países africanos, hoje a Ásia, e até a América do Norte também tem muito interesse no futebol. Então a gente está falando, por exemplo, daquelas empresas de cerveja, igual a Fernanda falou, e aí que a gente mostra a pressão da própria organização internacional e das grandes empresas em relação ao governo brasileiro. A gente acatou aquela necessidade de que seria vendida a cerveja no estádio. A gente está falando dos refrigerantes, você sabe qual que eu estou falando. A gente está falando das marcas de esportes que querem mostrar justamente por meio dos uniformes das seleções, o quanto que elas apoiam, o quanto que elas investem em novos materiais e coisas afins. E também não dá para ignorar uma coisa que é muito importante, que é o national branding. Os países, quando eles decidem sediar esse tipo de evento, além de estar se comprometendo com mudanças em infraestrutura e coisas do tipo, eles estão encontrando nesses eventos uma forma de se apresentar para o mundo e de tentar reforçar a narrativa que eles querem que predomine sobre eles mesmos. Então, o Brasil tentando se fortalecer, como essa liderança internacional foi atrás desses grandes eventos. Agora, mais recentemente, a Rússia tentando ressignificar um pouco da imagem que os países têm, as pessoas têm sobre o país. Ah, o Qatar, né, que é a próxima Copa do Mundo, também num processo bem delicado ali regionalmente nessa mesma toada. Então, muito importante em termos de esportes e política, pensar nessa questão do national branding também. Bom, o Lucas estava falando dos nossos times, né, nós somos aqui dois palestrinos, um lá das Minas Gerais, outro de São Paulo, e os nossos clubes, eles enfrentaram um pouco desse processo de futebol, política e relações internacionais na sua história. Ao longo dos anos 40, né, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, houve pressões do governo brasileiro, que naquele momento estava se antagonizando com os países do eixo e, portanto, com a Itália, para que os nossos clubes mudassem de nome. Então, hoje a gente conhece o Cruzeiro como Cruzeiro e o Palmeiras como Palmeiras. Embora, originalmente, eles não tivessem esses nomes, eles eram reconhecidos como Palestra Itália. A ideia foi substituir o nome original, que fazia essa associação direto com a Itália, por nomes que fossem mais ligados a coisas brasileiras. Então, Cruzeiro, em relação à ideia do Cruzeiro do Sul, né, Palmeiras em relação à árvore, típica, tropical, familiar aqui pra nós no Brasil. Inclusive a bandeira. Olha só, o Cruzeiro tornou-se azul, Palmeiras tornou-se verde. A gente está falando de duas cores que estão presentes na bandeira brasileira, que estão conectadas a essa ideia da identidade, por exemplo. Uma pausa rápida pra falar das nossas redes sociais. Aproveita e já segue a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vai aparecer as minhas redes sociais e da Fernanda. E também, já deu tempo de você anotar, as do EDCC que a gente já falou, só pra retomar um pouco. Outro ponto legal que a gente pode falar de futebol e política é uma brincadeira que tem sido feita em relação ao último Libertadores da América. Os dois rivais, River Plate e Boca Juniors, se enfrentaram na última final e por causa de violência, de agressões, da incapacidade, tanto dos clubes quanto das autoridades em Buenos Aires, de cuidarem da proteção e do próprio evento em si, o que aconteceu foi que a Comembol, ao invés de remanejar o jogo pra algum outro lugar na Argentina, ou no Brasil, no Paraguai, no Uruguai. O que mais tem é estádio nesse continente. Não. Resolveu mandar pra onde? Madrid. Alguém me explica por que Madrid? Ah, porque fala espanhol. Ah, meu querido, no Uruguai fala espanhol, no Chile fala espanhol. Aí a brincadeira virou o quê? De Libertadores da América, a taça vai começar a ser chamada de Conquistadores da América. Além da gente aceitar que a gente não tem capacidade de organizar um grande evento, a gente ainda joga o evento pra longe. Palhaçada, né? Outro exemplo legal é no caso espanhol. A gente tem dois times que vocês devem conhecer muito bem, que é o Real Madrid e o Barcelona. Pensa só, onde esses clubes estão localizados? O nome já diz, não é mesmo? Cuidado com a burra. O Real Madrid está em Madrid, só que a questão não é essa. É o nome Real Madrid. Essa ideia do Real Madrid faz alusão direta à ideia da monarquia, à ideia da capital, Madrid. A Espanha é um país unitário, ou seja, tudo está centralizado na capital e no governo centralizado, unitário. Nesse aspecto, o que a gente percebe é que há um contraponto muito forte em relação ao Barcelona, que fica justamente onde? Na Cataluña. E a gente está falando, portanto, de uma região que está buscando tanto autonomia, em alguns casos, mas mais recentemente tem buscado a sua independência. Essa questão dessa rivalidade que sai do futebol, que esses dois clubes estão sempre disputando o campeonato espanhol, e também a própria Liga dos Campeões, e vai para a esfera política, doméstica e internacional, pode ser vista na questão da seleção espanhola. Depois que ocorreram manifestações em Cataluña, em Barcelona, de forma mais específica, depois que ocorreu uma consulta popular sobre a independência dessa mesma região, a gente pôde perceber que os ânimos ficaram um pouco exaltados entre alguns jogadores que estavam mais conectados com Madrid e outros que estavam mais conectados com Barcelona. Porque houve essa discussão, afinal, mas espera aí, você está jogando pela seleção espanhola, mas você defende a independência de uma região que, para nós, é parte da Espanha. O próprio Biquet, que sempre defendeu a independência da Cataluña, que mora em Barcelona, que defende Barcelona, ficou um pouco desconfortável nessas discussões e envolvia algumas polêmicas. Para mostrar para vocês que o futebol é uma representação direta de identidades, do que a gente é, do que a gente gosta, do que nós gostaríamos que fosse em relação ao aspecto político. Então, não dá para desconectar completamente as duas coisas. Tem a ver com como a gente quer ser reconhecido, né? Então, na próxima vez que alguém falar que não se mistura futebol com política e não se fala sobre essas duas coisas, você pode falar, na verdade, mistura e bastante essas duas coisas. E a gente tem que falar sobre todas as coisas. Bom, e não só na Espanha, né? Tem outras referências de como essa questão da identidade, do pertencimento, moldaram os clubes em vários lugares do mundo. Na Itália, a mesma coisa. Nós tínhamos lá o Milan, né? Que sempre foi um time muito importante, já ganhou vários campeonatos, sempre foi uma referência. Mas, originalmente, ele só aceitava, ele só acomodava jogadores tidos como, originalmente, italianos. E por isso, até, que houve pressões e insatisfações que levaram à criação da concorrente, que é a Inter de Milão, e que hoje a gente conhece, né? Ela tem esse nome, inclusive, porque ela se antagonizava a essa ideia de um purismo que o Milan inicialmente pregava. Entendeu? Internacionale de Milão. Jogadores internacionais agora também poderiam jogar na cidade de Milão contra, justamente agora também, o Milan. O mais legal é que esses dois times, eles jogam o mesmo estádio na cidade de Milão. Um chama o estádio de San Siro, o outro chama o estádio de Giuseppe Meazza. Apesar disso tudo, das rivalidades, eles conseguem cooperar muito bem para a questão do compartilhamento do estádio. Qualquer um dos que quiser patrocinar a IDCC, levar a gente lá para cobrir o jogo em Ló, a gente está, sim, disponível. O último ponto que a gente vai abordar é a internacionalização dos times de futebol, do futebol como um todo, né? É óbvio que a gente está falando de um fenômeno que já é internacionalizado. A gente assiste jogos da Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Francesa, Italiana, etc. O Neymar joga no Barcelona, depois vai para o Paris Saint-Germain. A gente tem essa coisa de que no time que ele está, as camisas vendem no mundo inteiro. O Messi, por exemplo, com a questão da criança afegante. Ou seja, internacionalizado já está. A diferença é que agora os clubes têm sido comprados. Isso já não ocorre de hoje em dia, mas tem ganhado uma força cada vez maior. Principalmente porque chineses, russos e árabes têm comprado, ou boa parte do time, ou time como um todo, em países importantes. A gente está falando de times italianos, times espanhóis e times ingleses. A gente está falando, portanto, dos maiores mercados do futebol. E isso tem que ser interessante e tem trazido bons frutos para esses times, porque eles têm ganhado muito poder de investimento, muito dinheiro, e isso tem tornado esses times muito competitivos. Mas tem outros problemas. A gente está falando aqui, por exemplo, da questão da lavagem de dinheiro, a gente está falando da questão da corrupção, a gente está falando, inclusive, de não uso do fair play financeiro, que agora a UEDFA, que é aquele órgão que regulamenta o futebol na Europa, tem justamente cobrado desses times, que eles não podem ficar injetando dinheiro à torto e direito para comprar jogadores, porque isso desestabiliza toda a região e todos os outros clubes de futebol. Fica muito chato. Imagina só, poucos times agora têm dinheiro para comprar os grandes jogadores, e eles vão ter um monopólio dos grandes títulos ou dos grandes jogos. Perde um pouco, né, aquela coisa do futebol, da paixão do futebol mais. Inclusive, se você tem interesse em saber mais sobre política, relações internacionais, futebol, tem um jornalista incrível que escreveu vários livros, enfim, mas um deles chama Política, Propina e Futebol, Jamil Chad, excelente recomendação, se você gosta do tema, procure esse livro. Jamil é sensacional, além disso tudo, porque o cara está lá e gosta de futebol. Ele mora na Suíça, se não me engano, né, ou seja, ele está diretamente conectado com a questão da FIFA, da UEFA, ele conhece esses atores diretamente e ele, ao longo do processo investigativo dele, ele viu como é que, por exemplo, os votos para a escolha das sedes da Copa do Mundo foram comprados, tanto na questão do Brasil, né, da Copa, que ocorreu aqui, quanto de outros países. Então, se você começar a fazer a conexão entre quem tem comprado os clubes, onde ocorrem as principais questões de lavagem de dinheiro e corrupção, não vai ser coincidência. Uma coisa interessante para a gente mostrar a questão da internacionalização e de como a Europa ainda é o centro do futebol nesse aspecto, é o caso de Israel. Os times israelenses participam da Liga dos Campeões da Europa. Eles não têm interesse justamente de participar da Liga dos Campeões, a Liga Asiática. Isso mostra, por exemplo, como é que Israel tem uma conexão muito mais forte com o Ocidente em termos de identidade, relações financeiras, comerciais, do que com o resto da Ásia, com seus vizinhos, por exemplo. E para a gente fechar esse comentário, se você começar a perceber para onde tem ido alguns jogadores recentemente, alguns mercados podem ter chamado sua atenção. É principalmente o mercado chinês e o mercado americano. O mercado americano tem ganhado atenção no aspecto do futebol porque ele tem recebido jogadores importantes que ou iam se aposentar ou já estavam no final da carreira, mas que tem cacife ainda, né? Que tem uma capacidade de chamar investimentos, chamar atenção. É o caso do Kaká, que não apenas atuava em um desses times, como ajudou a cuidar da administração e da questão do marketing diretamente. Agora eu botar uma foto do Kaká, né? Só para dar aquela finalizada. Por hoje é isso. A gente está aqui só fazendo esses comentários gerais para introduzir um tema que vai voltar a aparecer aqui no EDCC. Se você quer deixar alguma pergunta, sugestão, não esqueça da hashtag EDCC Responde. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo e até logo. Até, tchau, tchau. A gente pode falar ainda da questão da internacionalização dos times de futebol. Dos times de futebol, né? Está reboto, Mogi. Não, o gato vem vrum no meio do negócio. É que a gente veio botar uma roupa argentina com gato uruguai e não pegou bem teu problema aí nesse negócio regional. Mas aqui, Mogi quer cozer isso. É a bacia da prata. Não deu, não rolou. É horrível, é horrível.